E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim falar pra vocês como salvar arquivos na nuvem. Fica comigo até o final desse vídeo que eu prometo que você vai gostar. Vamos lá então, o que é nuvem? O que seria salvar arquivos na nuvem? Nuvem nada mais é do que um espaço de um computador que está em algum lugar da internet e eles te fornecem esse espaço, te dão um login e senha pra você salvar seus arquivos lá. Beleza? Existem vários serviços de nuvem, existem várias empresas que fornecem sua nuvem. Exemplos, tem o Microsoft OneDrive que vem já no Windows 10, se você tiver uma conta da Microsoft e estiver logado, eles te dão um espaço lá no drive deles, na nuvem deles. Tem o famoso Google Drive, que é a nuvem da Google. Usando a tua conta Google, você vai lá, faz login e salva teus dados lá. Tem o Dropbox, muito usado em universidades. Os professores geralmente mandam os alunos salvar os arquivos na Dropbox pra compartilhar com outras pessoas depois, enfim. E tem vários outros aí, tem o Mega, outros que eu não lembro agora pra citar. Mas eu vou pegar um desses só pra te dar o exemplo. Eu vou pegar o da Google, vou pegar o Google Drive. Eu vou te mostrar aqui como fazer o passo a passo pra salvar um arquivo ou pasta no Google Drive. Só que essa mesma lógica serve pra todos. Todos eles vão te pedir um login e senha, aí você vai criar tua conta lá, né? Se você não tiver o login e senha, você vai ter que criar tua conta naquela nuvem. E então, estando logado, aí você abre a nuvem e pode fazer o upload, mandar seus arquivos. Beleza? Mas vamos lá então. Eu estou aqui na página inicial do Google e eu quero abrir o Google Drive. Como é que eu faço? Eu posso pesquisar no Google ou posso vir nesse cantinho superior direito aqui, ó. Onde eles deixam disponível todos os aplicativos deles. E aí, logo aqui vai ter o Google Drive. O Drive da Google. Vou entrar nele. E eu vou ter que fazer login. Então, eu vou logar aqui, por exemplo, com a conta... Com uma conta Google que eu já tenho. Lembrando que a conta Google é uma só pra usar todos os serviços do Google. Então, se você tem um Gmail aí da Google, um e-mail da Google, ela é sua conta Google. Ela vai servir pra você entrar no Google Drive. Agora, se você não tem conta Google, você vai ter que criar uma. Criar um e-mail do Google que já vai servir como conta do Google Drive. Bom, eu estou aqui na página inicial do Google Drive. Toda nuvem vai ter sua telinha inicial. Na tela inicial, de toda nuvem, vai ter algum botão pra você fazer o upload dos arquivos. Aqui no Google Drive, ele tem um botãozão bem grande aqui no lado superior esquerdo da tela. Dá uma olhada. Se fosse no celular, também ia estar em algum local da tela aí, você ia ter que encontrar. Fazer o upload de um novo arquivo ou pasta. Aí tem as opções aqui, olha só. O upload de arquivo ou o upload de pasta. Se eu quiser mandar só um arquivo, eu vou clicar aqui, upload de arquivo. Ele vai abrir essa telinha pra eu pesquisar os arquivos dentro do meu computador. Se eu pegar, por exemplo, esse QR Code aqui, vou pegar essa imagem no QR Code, vou abrir. E pronto, ele está fazendo o upload, está mandando pra nuvem. Olha só, já apareceu aqui. Já está salvo na minha nuvem do Google, no Google Drive. Se eu quisesse mandar uma pasta inteira, eu viria aqui também, no botão de enviar um novo arquivo ou pasta. Escolheria aqui o upload da pasta inteira. E eu ia escolher no meu computador qual pasta que eu queria jogar pra nuvem. Vou pegar essa aqui, por exemplo, olha só. Meus dados. Clico em fazer o upload. Ele falou que a pasta tem três arquivos dentro. Beleza, fazer o upload da pasta com os três arquivos dentro. E era uma pasta leve, tinha poucas coisas. Olha só, já fez o upload. A pasta meus dados já está aqui dentro. Se eu clicar nela, ela está com os três arquivos lá dentro. Beleza, pessoal? É simples assim. Toda nuvem vai ter a sua tela inicial e vai ter o botão pra você fazer o upload dos arquivos pra dentro dela. Se eu quisesse, por exemplo, usar o Microsoft OneDrive. Eu não tenho conta agora, eu estou deslogado. Mas existe o Microsoft OneDrive que ele já vem próprio no Windows 10. Talvez já vem no Windows 11 também. Que ele é o serviço de nuvem do Windows. Então ele fica aqui, geralmente do lado do reloginho do Windows, fica uma nuvenzinha aqui. Tá vendo aqui? Ele está não conectado. Mas se eu entrasse nele, ele ia pedir pra eu entrar. Se eu clico aqui, ele pede pra eu entrar no meu OneDrive. Eu clicaria no botão entrar e aí eu ter que colocar meu endereço de e-mail, já criar uma conta. Ou fazer login em uma conta já existente. E aí também no Microsoft OneDrive, ele ia ter a tela inicial e ia ter o botão principal pra fazer o upload dos arquivos ou pastas. E é isso. Basicamente é isso. Se você está no Windows ou se você está aí na internet, no navegador de internet, independente de onde você esteja, você tem que saber qual empresa que fornece a tua nuvem, a nuvem que você quer usar, criar sua conta dentro dessa nuvem e fazer o upload dos arquivos pra dentro dela. Beleza? Eu espero que esse tutorial tenha ajudado. Se gostou, deixa um like, se inscreva aqui no Hipertutoriais e dê uma olhada nos outros vídeos. Valeu! E aí